Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui em Aveiro, mais uma vez. Passado um ano, para gravar a segunda parte das entrevistas na rua. Mais uma vez sobre o Natal. E... E falta aqui qualquer coisa assim, mais natalícia. Não sei, o que é que será? Ah, um gorro. Nice. Vamos embora. O que é que não pode faltar no Natal? Ai, é aquele farrapo velho. Pois é, no dia 25 então, é verdade. Não sei, estar com a família, saia de Natal, dia 24, por exemplo. Comida, os típicos bolos de Natal. Coisas brandinhas também. Também pode ser. Óbvio, brandinhas, é isso. Claro, não pode faltar. Se o Pai Natal fosse uma figura pública portuguesa, qual é que seria? Eu diria, olha... Sim, mas é mais no tom cómico o António Costa. António Costa. Porquê? Não sei, eu olho para ele e vejo o Homem da Vila Moleza. E também, eu acho que é lá para várias personagens. O Pai Natal seria uma delas. Ok, fácil. Não sei, seria alguém generoso, acho eu, para dar presentes. Não me estou a lembrar assim, ninguém em específico, mas... Talvez o Fernando Mendes. Espedáculo. Exatamente. Talvez. Mas ele é que recebe presentes. Pois, ele é que recebe. Sim, sim. Também é verdade, também é verdade. Mas também dá. Também dá às montras. Ah, também dá. Exatamente. Por isso, é uma pessoa generosa. Exatamente. Com que idade é que acham que o Pai Natal se vai reformar? Ok, 92 e 10? 93! É, a lenda é um pouco novo. Não, não. 93? Não, 80. 80, está bem, está bem. 80. Se ele for português, a idade da reforma... Ah, sim. É sempre mais... Exato, exato. E agora, se quiserem pedir qualquer coisa ao Pai Natal, podem olhar para a câmera, que ele é subscritor e ele vai vir. A sério, olha, umas férias nas Maldivas, para dois, faz favor. Agora, pede uma coisa para ti. Ah, livros e chocolates. Pronto, ah, bom. Petes pouco. O que é que não pode faltar no Natal? Família. Para mim é família. Presentes. Luzes. Para mim, luzes não pode faltar no Natal. Se o Pai Natal fosse uma pessoa portuguesa, que personalidade é que seria? Que toda a gente conhece. Quem é que seria? Ronaldo? Porquê? Por ajudar os outros. Com que idade é que acham que o Pai Natal se iria a reformar? Sendo em Portugal, talvez acho 75, não é? Cada vez mais tarde, não é? É. Eu acho que ele não se reformava. Não, continuaria a trabalhar. Sim. Podem olhar ali para a câmera, que o Pai Natal é subscritor, e podem pedir qualquer coisa que ele vai gostar. Olha, eu só pedia saúde e estar com as pessoas que eu mais amo. É, basicamente, também é igual. Obrigado. O que é que não pode faltar no Natal? Família, amigos e um leitão. Um leitão? Yeah. Ok. Não é bem a tradição portuguesa, mas ok. Ah, sim. Eu acho de onde eu venho, né? Nunca falta um leitão, nunca falta família, amor. Deixa eu ver, porque eu acho que o Natal é o dia da família, é o dia em que nos reunimos todos para celebrar. Se o Pai Natal fosse uma figura pública portuguesa, quem é que achas que seria? Eu acho que seria o Ivandro. O Ivandro? Achas que canta bem? Eu acho que ele canta bem. Eu acho que ficava bem, tipo uma barba branca, com uma guitarra. E ele levava os presentes à lua? Yeah, levava. Ok. Qual achas que é a idade da reforma do Pai Natal? Achas que ele vai trabalhar até quando? Eu acho que ele vai trabalhar até os 65. Ok. A idade da reforma é mais ou menos Portugal, é isso? Sim, sim. Eu acho que ele vai trabalhar até os 65. Ok. E não achas que ele já tem mais que 65 ou não? Na verdade, desde que eu sou criança, ele sempre foi velhinho. Então, não sei quantos anos ele tem agora. Mas eu acho que com 65 ele para. Mas, yeah, também ele já está cansado de sobrevoar os céus e entregar presentes. Ok. Agora tens a oportunidade. O Pai Natal vai estar a ver. Cada subscritor é um dos nossos maiores fãs. Ok. E tens a oportunidade de lhe pedir uma coisa. Pai Natal? Eu gostaria de receber um MacBook Pro como meu presente de Natal. E... O que mais? E... AirPods. Yeah, para mim já estava bom. O MacBook e AirPods, para mim já estavam muito bons. Ok. Pode ser que ele ouça as tuas palavras e talvez te dê essas perguntas. Assim espero. Desde criança que eu fico à espera dele e ele nunca chega. Então, dessa vez, Pai Natal, é melhor que venhas antes da tua reforma. Por que é que não pode faltar no Natal? Comida boa, principalmente. As pessoas dizem que os presentes não são tão essenciais, mas quando falta os presentes também é um pouco chato, né? Então, uns presentinhos assim, umas prendinhas. Acho que isso é companhia, né? Dos amigos, da família. E é isso. Se o Pai Natal fosse uma entidade portuguesa, se fosse alguém famoso, o que é que seria? Mas também pode-se adequar ao Brasil. Não sei. Não sei mesmo. Ou assim, um diálogo. Mundial. Se alguma figura que fosse mesmo... Ok. Se tivesse a personalidade do Pai Natal, tudo. Pedir uma segunda opinião. Sim, sim, que fosse. Se, tipo, Santa Claus fosse uma pessoa famosa ou alguém, quem diria ele seria? O KFC, cara. Qual é o nome dele? Colonel... Colonel Sanders. Sim. O senhorzinho do KFC? Do KFC. Do KFC, ok. Eu acho que faz sentido. Por quê? Por ser parecido? Porque ele parece como ele. Sim. Ok, ok. Com que idade é que o Pai Natal se vai reformar? Ou se vai retirar do trabalho? Não. O Pai Natal não se reforma. Não? Nunca? Nunca, nunca. É imortal, não tem reforma, não tem como, não pode. Não pode. Vocês vão ficar muito miúdos sem brinquedos, não é? Não, é. Como pode? Não acaba a mãe gênero. Exatamente, não pode. E agora? Pode ir olhar ali para a câmara, os dois, ou também pode, em inglês, se quiser. Pedir algo ao Pai Natal. Ele vai estar a ver, ele é nosso subscritor. E ele vai vos dar o que vocês quiserem. Eu vou ao exame de condução em fevereiro. Então, eu peço ao Pai Natal que eu consiga passar de primeira no exame de condução. Seria perfeito. É isso. Pai Natal, por favor. Por favor. A Christmas? A Christmas wish? Sim. Ai, ai, ai. Ele vai ao Brasil comigo, ele está pedindo uma viagem segura para o Rio de Janeiro. Vamos ver. Pai Natal, por favor. Ele vai vos dar isso. De certeza, de certeza. Por que é que não pode faltar no Natal? Acho que vou ser reunido com alguém. Não importa se é família, amigo, ou até mesmo você sozinho com o seu gato. O espírito natalino. Alguém de quem gostemos, não é? É. Eu acredito assim que estar com alguém é melhor do que realmente festejar sozinho, sentindo-o sozinho. Então, acho que eu diria dividir o espírito natalino, assim. Ok. Ok. Faz sentido. Se o Pai Natal fosse uma figura pública portuguesa, quem é que seria? Ah, está falando dos políticos. Não só famosos. Se fosse alguém famosa, ou portuguesa, ou do mundo inteiro. Pronto. Alguém que já estamos a abrir, internacional. Olha, eu sou do Brasil, então... Sim. Eu diria que, para pegar o espírito, assim, no Brasil, eu diria que é o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ok. É um cantor lá que é... Sim, sim. Ele canta todo ano, Natal. Ok. Ok. Então, faz sentido. Exato. Com que idade é que o Pai Natal se vai reformar? Se vai o quê? Reformar. Vai acabar o trabalho. Vai deixar de trabalho. Olha... Eu acho que, enquanto existe Natal, ele não larga, não. Vai ter que passar para alguém, porque... Não sei. Vai sempre fazer falta. Ele já tem o quê? Mais de 100 anos? Pois. Ninguém sabe. Ninguém sabe a idade do Pai Natal, portanto... Eu acho que ele passa o manto e a gente não fica sabendo. Pois. Esta é uma pergunta com rasteira, porque ninguém sabe a idade do Pai Natal, mas sabem quando é que ele se vai reformar. Por isso, vamos acreditar que não, não. Nós precisamos do Pai Natal. Agora, o Pai Natal, ele é nosso seguidor. Ele é nosso fã. E ele vai estar a ver este vídeo. Portanto, tem uma chance de pedir, seja o que for, ao Pai Natal. Eu quero um bichinho de chamação. E estamos aqui ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que eu tenho que fazer. Deixar o like aí embaixo. Subscrever o canal, se ainda não fizeram. Ativar o sininho para ficarem a par de todas as notificações. E seguirem no Instagram, porque é lá que eu divulgo o meu canal. E outras coisas. Portanto, desejo-vos a todos um bom Natal. Uma boa entrada em 2023. Muita paz e amor. E sejam felizes. Obrigado.